Oh, coisa boa a gente vive na roça, bobo. Aqui a coisa é tudo, não é riqueza danada. Agora eu vou tratar das minhas galinhas, bobo. Eu tô precisando de ovo, né? Eu tenho dois, eu tô... É, tem jeito, eu tô... Opa! Olha só, quer dizer, quantas galinhas que eu tenho. Ah, tá nóis, viu? Olha só essa carijó ali, ó. Deitada, isso aí, bobo, choca doze ovos num pé de um pintinho. Opa, nóis. Vem cá, bobo, deixa eu parpar pra você, deixa eu ver se você tá com ovo, cêadazulha. Concorda, vovó procedindo, não? Vem cá, bobo, choca doze ovos num pé de um pintinho. Vem cá, bobo, choca doze ovos num pé de um pintinho. Vem, vem aqui com o meu vídeo, eu rogava a plastilina. Uh, também doido. Oh, beleza.